Galera, hoje viemos aqui no Muma, em homenagem ao nosso amigo Fusqueiro, que está lá em cima, olhando por nós, viemos em carreata, muito bem organizado, o trânsito da Diretran, Pipetran, ajudando a gente, já estou rouco, já parei demais, confere aí que o vídeo de hoje ficou emocionante. Fala galera, muito bom dia, domingão, hoje vai ter uma passeata, uma carreata, em homenagem ao nosso amigo Fusqueiro, que sofreu o acidente essa semana, aqui em São José, também aconteceu um acidente com uma outra Fusqueira, Aline, que também vai ser homenageada hoje, Coloquei umas bexiguinhas brancas no Fusque ali, o Joãozinho está com a bexiguinha branca dele, o acidente vitimou também o cachorro, o Churastei né, então hoje vai ter um... Mas, nessa semana, hoje é domingo, é, o domingo é o primeiro dia da semana, foi semana passada, até a Dolly está com uma bexiguinha branca, vai ser homenageado os cachorros e o Jesse, beleza galera, vamos lá, vamos junto, o pessoal vai sair aqui de São José, Vamos junto, depois a vinheta, vamos puxar a vinheta de cima filho, 1, 2, 3 e... Galera, vai ser um encontro, não só de Fusca né, vai ser um encontro de carros antigos né, uma homenagem né, até tem uma... Uma Kombi, lá atrás lá, umas bandeirinhas brancas, umas bexiguinhas brancas, vamos lá, homenagear né, o Fusqueiro, é, esse universo de carro antigo é muito bacana, vamos lá galera, vamos junto lá, chegamos com 30 minutos de antecedência, a... O trânsito vai ajudar a gente aqui, deixa eu tentar abastecer, a Dória já chegou fervendo aqui, vem aqui Lando, vai pra cá, vai pra cá, vem aqui, vamos aí galera, aí ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai tecer um pouquinho antes aqui, aí ó, é galera, saidinha do posto aqui ó, bastante Kombi, Fusca também, Vamos lá galera, vamos lá, galera, tá tudo aberto aqui, o ar, o teto aberto, a janela aberta, não sei como é que vai ficar o áudio, tem que falar mais alto, fala mais alto aí, é galera, bem com vocês? Vamos lá então galera, muito Fusca, muito Fusca, linda homenagem, linda, vamos tentar, ficar na carreata aqui, filmar o pessoal né, Ah, paguei bem baratinho, filho, sabe o que eu pensei em fazer? É, em passar todo mundo, ir lá na frente e filmar toda a carreata, só que tem o pessoal da Diretran, do trânsito, organizando, daí eles deram as orientações ali que era pra seguir a carreata, E pra, e vai um carro da, do trânsito na frente, então eu não vou passar eles, vamos, vamos junto aqui com a carreata aqui, chegando lá a gente filma na medida do possível, tá bom galera? Vamos junto aí E uma das orientações foi deixar o, colocar uma bexiga branca né, daí eu acordei mais cedo hoje e coloquei a bexiga branca, fiz até um vídeo pra, colocar na bexiga, veja o vídeo aí ó E é galera, isso, ah tranquilo né, galera, vou dar uma, Vou dar uma jogadinha aqui, mostrar a galera, aqui ó, mamute, Caraca, o chão, ô Cada fosca é diferente, olha esse, que bonitão Olha esse, bem originalzinho aqui ó Olha que fosca brilhoso ali na frente, olha isso, fazia tempo que eu não via um fosca tão brilhoso assim, olha que a manhã dona, parabéns aí o dono do fuscão, o verde aí ó, show de bola É dona, é dona, é dona, show de bola Galera, deu uma paradinha ali ó, vi na frente aqui pra gravar aqui ó, o cara da Kombi deixou eu entrar ali, vamos ver lá, deixa eu ver se eu consigo pegar lá, e olha, vamos ver lá, olha lá, e galera Vamos lá, quanta gente, fazia tempo que não via tanto fosca assim, olha esse movimento lindo aí ó Chega de carro, acho que tem carro, até São José lá, bom dia, vendo a paradinha aí ó, o trânsito ajudando a gente aqui ó, agradecer ó, a prefeitura aqui ó, tem fosca é perder de vista Olha lá, não sei se vocês vão conseguir ver Vamos lá, que parou rapidinho Vamos embora Nesse movimento, nessa carreta linda Por que tem cachorro junto? Porque o nosso amigo Fusqueiro Está sendo homenageado E também homenagem ao cachorro Ao Jurastei Que também Foi junto com o Jesse Então a homenagem é para os dois Linda homenagem Linda, linda Acredito que Jesse está lá em cima Olhando por nós Vendo que nós continuamos Com essa paixão que ele tanto amava Dentro da outra coisa não mudou você E nunca vai mudar E só me sei que te é Bom dia Beleza, pura? É nóis aí, ó Que linda a homenagem, hein? Opa, com certeza Temos junto, galera Aí, ó Kombi, Fusa, carro antigo É tudo assim, tudo unido Aí Opa Caralho, Vila Carna Olha aí, ó Olha aí, ó Que susto que você me deu, Alô Galera, aí os brother Aí, ó Ó, esse é o meu pai, o Alô Passamos pela concentração da Porsche Passamos Fala, Alô, beleza? Que susto na buzina É isso aí, pessoal Carreata Olha que homenagem linda Que homenagem linda Não só Fusca, né? Carros antigos Olha que Ford Car Bonitão aqui, ó Dois amarelão aqui, ó É isso aí, galera Agradecer aqui, ó A prefeitura, né, filho? Olha lá O carro do trânsito Ajudando ali Muito bom Muito bom, ali, ó Olha que Ford Fusca bonitinho, verdinho aqui, ó Dá um tchauzinho, ó Tchau Conseguir passar a carreata Vamos ver aqui Ó, o Joãozinho tá... Mas como que o João ligou a buzina Se ele... Ah, ele ligou a chave Ah... Filho, não vai ligar o Fusca, hein, filho? Eu liguei Garoto Aí, ó, pessoal Olha aí, ó Falou que onde eu tava Aquelas almas lá Que ele me dava antigamente, né? Mas eu tava aqui Olha o pessoal aí Fusqueiro unido Muito bacana Muito lindo, ó Agradecer a... A organização aí, ó Quanta gente aí, ó Olha o pica-pau ali E isso daqui é só um pedaço, né, galera? Aí, ó É só um pedaço E agora o sinal fechou ali, né? Pararam aqui também, aqui, ó Aí, ó Ó, dois Fuscas iguais aqui, ó Olha isso Ah, galera Bozinho de chaleira A Kombi da galera, aí Vamos lá, então, pessoal É, pessoal Vamos lá, então Vamos lá, galera Galera, chegando aqui no Muma, aqui, ó Será que dá pra... Peça pra entrar aqui, filho Peça pra você deixar eu entrar aqui Ah, estamos já chegando O ruim aqui não vai de legalidade Chegamos, galera Aqui, ó Rô do Muma aqui já Ó, galera, lá, ó 10 horas 10 horas agora? Aham Meu pai achava que você deixasse o Fusca do encosto O quê? Meu pai achava que você deixasse o Fusca do encosto Ligado E com a chave lá Eu achei que você ia ligar o Fusca É, mas você deixou a chave lá Tá roubou-se, não O quê que você achou a fazer? Achei que você ia dar uma volta Não, eu não sei nada Eu vou dar uma volta lá O que você achou a chave lá Galera Galera Aí, galera Chegamos aí, ó Vamos dar o suportinho aqui, ó Ah, que legal Cadê meu boné? Nossa Pegamos pra você Pegamos É, galera Já lotou o Muma, eu acho Lotou, filho? É Acho que já encheu o Muma Tá vazio Muita gente, galera Muita gente aí, ó Ó, filha Fala bom dia ali Fica de pé aí, Pró Fica de pé Fala Fala bom dia aí, filha Fala bom dia Fala bom dia Tem gente no Muma Tem gente no Muma Tem gente no Muma ainda Fala bom dia lá Almoço, ó Chegamos aí, pessoal Chegamos tudo, ó Pessoal 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 Depois temos Guerra de bexiga lá no meu canal Fala, mestre Bom dia, beleza? Tá? Mas daí Para reto lá, será? Lá em cima lá? Eu acho que vou lá em cima, então Pessoal Pessoal Ei Oi, ei Depois tem Guerra de Bexiga lá no meu canal Boa, filho Comprou balões Sobrou, sobrou muito Lotado o Muma, galera Eu nunca peguei o Muma lotado Você nunca pegou? Lotado não Olha aqui o Cumbi é grande Olha, você poscou aqui, ó Ah, eu vou colocar aqui, ó Ah, se eu não conseguir colocar aqui Eu tenho que rasgar o... Ei, filho Se eu não entrar aqui Eu rasgo a... Aí, pai Olha ali que tá, pai Quem? Ô, Luciano Vem ajudar eu Vamos parar aqui Você não sabe colocar isso Eu falo pra rasgar sua carteira Se eu não colocar aqui Eu rasgo a minha carteira, né? Hahaha Aí, olha Aí, ó Hahaha Olha aqui, a tabagem, gente, ó Aqui até o solarzinho, ó Entrou Conseguimos Consegui colocar, cara, na vaga Falei pro João, se eu não conseguir colocar nessa vaga Eu rasgo o xerox Da minha carteira de habilitação Arrasta pra cima E você? Nem pra ajudar, né? Não vai na rua, não corre na rua Agora Aê Segura esse balão, velho Galera O Fusca é difícil de manobrar aqui Você não consegue enxergar lá na frente, né? Mas aí, ó, coube na vaga Coube na vaga Ainda bem Agora dou uma vez o meu pé que tá gravando A festa da produção, pode falar aí Fala, galera, vamos lá então, filho? Bora Vamos lá embaixo, lá? Vamos lá embaixo, então A gente vai falar a homenagem do cara que morreu, né? Homenagem ao cara que morreu Jesse é o nome dele É, e o Churastei que tá aqui, ó O Churastei Ó, em homenagem ao Churastei A Dolinha A Dolinha veio aqui Com a bexiguinha branca É, pra... Vamos lá, a gente vai conversar um pouco mais Aqui atrás Vem, Dolinha Ih Pare Foi o homenagem, o cara quis Ó, amiguinha ali, filho, ó A filha do Lu, aqui, ó A Dolinha A Dolinha Ele fez os seus planos, fez a sua vida Ele tinha aquele sonho Ele teve aquele sonho Quero fazer aquele sonho Quis E tem o cara necessidade falando Fusca ruim, fusca o carro Nenhum carro Tá mentindo Eu sei o que ele acha Só o que ele acha Ninguém vai achar isso O cara colocou na internet, né, filha Que fusca não era bom, né? É, mas olha aí Ó o Lu aqui, ó Fusca do Lu, galera Cadê o Fusca? Tá lá, ó Tá lá, ó Ó o garoto Fusca do Lu, né? É Já continua aqui, ó Vai lá Vamos lá, vamos lá Exatamente O que você achou desse farol amarelo? Ó, bonitaço Bonitaço Esse boneco é a sensação Né, filha Olha Ó, o pessoal gosta aqui Vai tirar foto do fuscão Aqui, ó Aqui, vamos fazer uma propaganda Pra ele aqui, ó Fusca do Lu, aqui, ó Amarelinha aqui Ó, tem um boneco Vamos ver o interior aqui Olha que bacana Aquela O câmbio ali, filha A manopla Olha uma garrafa de Coca-Cola, ó É Olha, ele quis colocar o boneco Tem mais um boneco Vamos ver por dentro Aí, ó Nossa É, gente Mais um boneco O cara gosta de um boneco, hein, filho? É, gente E também temos as composes Agora vamos pra ler as composes Filho, olha quanta comba tem aqui Qual carro branco? Olha, branco, branco, branco Até tem um Vem cá, gente Vem cá Eu me pergunto Por que tem um e-go-te Filbio aqui? Quid? Quilde? Por que tem um Quilde? Quilde? É Quilde? É, é um carro É quase um Fusca Gente, vem cá E essa aqui, filho? Qual que é? Essa amarelinha aqui? É uma grande Uma Brasília Uma Brasília Senhoreta do Brasil aqui, né? É, viririnha Ó, gente Sabe que símbolo é aquele Na roda ali, ó A cidade Não, o Porsche ali, filho? A roda do carro, lá Baixinha A cidade Bora, gente Hoje a gente vai falar Sobre o cara aqui É, foi lá pro céu E tá vendo a nossa homenagem Tá vendo a nossa homenagem, né, filho? E tá vendo que a gente não vai A humanidade só porque A pessoa, ó Fui pro céu Imagina, e ela lá Vendo, ela vai Ficar feliz Vai ficar feliz Porque ela Fez o seu sonho, gente Eu sabia eu gravando o vídeo Que ele tá no céu E que ele tava feliz Porque ele realizou o seu sonho É isso que Importa É isso que importa Vamos lá, galera Tá lotado aqui Primeira vez, eu já falei ali Primeira vez que eu vejo o Muma lotado É hoje E outra coisa, cadê a Dolly? Cadê a Dolly? Nossa Vai estourar a bala? Ó, sabe o que é Isso aqui na frente do carro? É Sabe? Não Vem, vem aqui É um litro? Litro? Não É uma suspensão a ar Olha que bonito Que capricho Você fala, chega pra polícia Rebaixadão E fala Foi pra ser a sua polícia A gente só tá com a suspensão a ar Dá pra legalizar Sabe esse cilindrão que que é? Pra guardar ar Pra encher a bolsa da suspensão Pra subir o custo Gente, vem cá Pai Aliás, você nunca viu um drone na vida? Gente, eu já volto Vai, fica aí acompanhando Que eu já volto Cadê a nossa cachorra? Olha a rua Olha a rua Olha a rua Ó, tá vindo o carro lá Olha pra lá Era pra soltar o balão Se ele tivesse com gás L, né? É, o João soltou já Galera Todo mundo aqui A gente fala do Do nosso amigo fusqueiro Fala, olha Que linda história Que linda homenagem Que passeio bonito Então é isso daí, galera Ó Muito bem organizado Muito bacana Família Cachorro, né? Homenagear o Qual chorastei? A minha cachorra faceira ali, ó Coloquei um balãozinho branco nela lá Ela é boazinha Agora tem um Um campinho de futebol aqui Cercado Cercadinho aqui, ó Ficam os cachorros E as crianças também Entramos aqui Cheio de cachorro Olha quanto golden lá Não sei se consigo dar um zoom Não consigo Quanto golden igual A raça do Churastei Que bacana Deixa eu gravar aqui lá Pela câmera da frente Cadê o fusca? Faz tempo que eu não vejo o João Fusca Vamos dar uma olhada? Não Vou ficar aqui Vou ficar aqui O João quer jogar bola Olha, achei o fusca lá Vamos ver Dá pra ver só as bexiguinhas lá Quer dizer que tá lá Você vai jogar o seu cachorro, né? Você vai jogar o seu cachorro, né? É Tá brincando lá Aí, ó Fica divertido falar Filho, olha o pano do cachorro, né? É A turma da o Chiquera Olha o que aquele dali Tá pra fazer um calo A chiquera é uma cadela Gente, vamos lá Então, vamos procurar o fusca, né? Ó Gente, a gente já volta Vamos procurar um fusca legal pra vocês E a gente já volta Esse? Sabe o que é isso? Um cauxa grey Isso Sabe o que é? Táxi Táxi Ó em cima ali o táxi, filho É um táxi É como se fosse um Uber antigamente, sabia? Não Gente, vamos aqui do lado um pouco Aqui, ó 1300 1300 Sabe o que é o 1300L? Não Sabe esse Lzinho o que é? Não Luxo É um carro luxuoso É velho mas não é de plástico É galera, aí ó Esse é um fusca brilhando, hein? Uma carne? Só se for pro almoço Não, agora? Agora não, filho Vamos, a gente vai lá depois de baixa então? Vamos preparar alguma coisa pra almoçar Um hambúrguer, alguma coisa Vai ter guerra de bexiga lá no meu canal Vai ter guerra de bexiga lá Não, é quase 11 horas O João tá com fome já Morrendo aqui Morrendo de bexiga Comeu um pacote de bis inteiro E tá morrendo de fome Tadinho, né? Hein, filho? É, mas adoro que ele tá Adoro tadinha Porque Tadinho Tá morrendo de fome Vamos aqui gravar o vídeo hoje O batalhão Vamos gravar o vídeo de O que que a gente tava gravando Aquele fusca lá Meloso lá de rico, né? Vou lá gravar Roubei o canal do meu pai Vou fugir aqui porque Roubei Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Bora, bora, bora Esperar aquele Aqui, ó Vamos lá Luxuoso aqui Vamos gravar sobre ele Ele é bem legal É o táxi modificado Meu pai tá ali atrás E tá de bom aqui E depois eu já tô falando Pela vigésima vez Tem guerra de bexiga no canal Amanhã Beleza? Segue lá Vê lá que tá bom A gente vai fazer pra todo mundo Vamos passar adereço na minha casa Se quiser pode ir lá me acompanhar Todos que me seguem Vou dar uma surpresa pra vocês Rumos aos Seis inscritos Rumos E rumos aos um milhão do meu pai Chegou a mim, quase Tá chegando a mim, meu pai Confiamos em vocês Tá chegando a mim já Bora, galera, bora Bora, gente Eu vou lá falar Cadê a cachorra Vamos apresentar o churastei Lida Cadê a cachorra, né De vocês Podem ser aqui, né Algum campanheiro, né Vai Galera, esse daqui Parece uma Ferrari Não parece? Olha a altura Que é o carro Nossa, olha o que ele passou Nela aqui Olha ali, gente Lá dentro Olha aqui Olha É da sua altura Não, não Mas Sabe como é que o nome Nesse carro Miura 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 Olha a marca ali Olha, escrito ali Aí, ó Olha aqui Ele teve a coletão ali Só não Não, coloca a mão Dentro do carro Vamos ver Sabia que por baixo Ele é igual um Fusca Eu acho que é E pequenininho, né Esse é o lugar Que faz ter carros Voltos Olha, esse Esse é por baixo Olha um Fusca Olha, é igual Olha lá o acelerador, filho Igual o nosso Olha aqui É uma bola Ele tá com a chave De ignição lá O dono Deve estar aqui perto Sabia? Para quem roubar Esse é o carmanguia Gente, olha a Dolly aqui, ó Olha aqui, a Dolly Cadê a Dolly? Ô, nega Você tá aí, Dolly? Galera Esse foi o encontro Aqui no Muma Em homenagem Ao nosso companheiro Que Está lá em cima Olhando por nós Vamos dizer assim Tá bom, galera? Então, o Fusca do Bini Veio aí Veio o Joãozinho Veio a nossa cachorra Uma homenagem linda Todo mundo aqui Nunca tinha visto Muma tão lotado assim Tamo junto Continua aí Música do Bini Homenagem Passeia Contando histórias Família É tudo isso Tamo junto Beleza, galera? Aquele abraço E não se esquece De se inscrever No meu canal Pra dar aquela Fortalecida Abraço Música do Bini Música do Bini